Chamar o Diogo aqui, porque nós temos uma informação importante. O Diogo tá com quem que eu não sei, o Bruno? Emerson Menini hoje, opa! E aí, meu querido, você tem uma notícia boa, né, meu querido? Bom dia! Tenho, Tony, bom dia pra você. E tenho uma outra informação também que é importante. Você lembra que ontem eu te perguntei que horas eram lá na Alemanha? Que horas? Você me perguntou. Ó, agora são 16 horas e 54 minutos. São 5 horas, né, de diferença entre Brasil e Alemanha. Então lá eu posso dizer pra você, Google Tag, que é o Boa Tarde em Alemão. Eu já acertei esse ponteiro, mas sabe qual outro ponteiro que foi certo também na tarde de ontem? Foi esse aqui, ó. Dá uma olhada. A Prefeitura de Paranaguá, ontem, após a nossa matéria, fez, né, o recapiamento da Nestor Vitor com a Avenida Ayrton Senna da Silva. Se o Caxambu tiver palmas aí, pode soltar as palmas, porque já está aqui recapado, não tem mais buraco, o motorista já passa com tranquilidade, não precisa frear aqui na avenida pra passar pelo buraco aí, ó, que beleza. Passando aí com tranquilidade, não atrapalha o seu veículo e muito menos atrapalha o trânsito aqui em Paranaguá. Agora, formalizando, né, Tony, ontem a Prefeitura de Paranaguá esteve aqui no final da tarde de quinta-feira, né, realizando, então, essa operação estava buraco, tirando, então, desse espaço aquelas duas crateras que tínhamos aqui, que estávamos já prevendo dentro do Voz do Litoral, essa questão de acidentes e também a dificuldade de motoristas que tinham pra entrar ou acessar aqui a Nestor Vitor em Paranaguá. Então, esse trabalho já aconteceu ontem, né, as equipes estiveram por aqui, fizeram, então, esse recapiamento asfáltico. É claro, né, que a gente, olhando aqui pro asfalto, observando a situação, aí a gente observa que é uma medida paliativa, é um trabalho que foi feito aqui pra tapar esse buraco, né, até porque pode ser que no futuro com chuvas e pelo número de caminhões que estão passando por aqui, desde ontem, quando o asfalto foi colocado aqui, já passaram muitos caminhões, não deve durar muito tempo, até por conta desse grande peso de caminhões que estão passando aqui para armazéns que nós temos próximos à região. Mas o que é certo é que, sendo paliativo ou não, esse trabalho foi realizado pela Prefeitura de Paranaguá e não temos mais aquele buraco. Então, a partir de agora, os motoristas que trafegam pela Avenida Ayrton Senna da Silva precisam acessar aqui outros bairros, né, até mesmo o centro de Paranaguá, já podem passar com mais tranquilidade aqui pela região, né, o trânsito melhorou bastante, né, não temos filas de veículos ou até mesmo carros parando em cima da Avenida Ayrton Senna da Silva, mas está aí o que nós reivindicamos, né, há algum tempo dentro dos programas da TVCI, o asfalto foi colocado e o buraco foi tampado aqui na Nestor Vitor. É um trabalho emergencial que resolve temporariamente, como você falou, a gente agradece aqui o secretário Ildevan, né, pelo trabalho, porque é isso que tem que ser feito. Aquilo que eu falo, ela podia estar, a gente poderia ter uma patrulha, né, de trabalhos aí emergenciais na cidade, por ser cidade portuária. Mas o importante é que o buraco foi fechado, é perigoso, era muito perigoso, e ainda essa via continua perigosa, meu querido Diogo, porque os caminhões, independentemente do buraco, as carretas, elas não têm o plano B, elas têm que invadir a contramão ou subir na calçada para poder virar, porque não tem o espaço suficiente para manobra. Então, quem está subindo a Nestor Vitor em direção a Ayrton Senna, tem que ter essa preocupação de saber que a qualquer momento pode entrar uma carreta por ali. É muito perigoso, tal, é o que nós temos, mas os caminhoneiros, eles não têm essa opção, bitrem, então nem pensar, né, mas é tanto que a esquina aí, a calçada está toda comida, porque os caminhões não têm muita alternativa para passar por aí, olha aí, ó, né, calçada está toda detonada, porque os caminhões acabam passando por cima para poder fazer a manobra e entrar à direita, né, meu querido Diogo. É, é o poste. Pois é, Tony, ontem nós falávamos, então, dessa questão dos caminhões, que não tem nem ângulo para fazer a curva, olha esse poste como é que está, totalmente danificado, por quê? Porque aqui bate a prancha do caminhão, bate o container, ele passa por cima, então, dessa calçada, e ontem nós falamos, inclusive, deixa eu até sair daqui, porque está virando um caminhão agora, essa boca de lobo, ela está aberta aqui ainda, então dava para ter feito um trabalho em relação a essa boca de lobo, até porque muitos motociclistas passam por aqui também, e aí podem cair aqui nessa boca de lobo, é um buraco considerável, né, que não só para causar danos, tanto na bicicleta, motocicleta, em veículos, mas que podem, né, ocasionar graves acidentes aqui na Nestor Vitor. A gente sabe, né, Tony, que a cidade de Paranaguá, ela tem esse fluxo diário de muitos caminhões, e esses caminhões sempre chegam aqui carregados e saem carregados também, então não é uma situação onde o caminhão sai, vem aqui, descarrega e volta levinho indo embora, é uma situação, então, em que há muito peso, tanto na ida e na volta desses caminhões, então é preciso, né, que esses trabalhos emergenciais sejam realizados, até para evitar que novos buracos se formem, não só aqui na Nestor Vitor, mas também em outras regiões aqui de Paranaguá, nós mostramos agora há pouco também, recentemente lá na Bento Rocha, né, as placas de concreto que estão cedendo lá da Bento Rocha, que também tem preocupado com só os moradores mais populistas para que acidentes não aconteçam, então a gente vai mostrando, né, essas situações e, claro, pedindo para que se resolva, porque nós estamos cansados, né, Tony, de falar de situações de acidente, né, recentemente teve outro acidente ontem, lá na frente da escola Randolfo Arzua, mais dois caminhões acabaram colidindo ali, então mais uma situação que envolve acidente em Paranaguá, e tudo isso é para evitar que grandes tragédias aconteçam aqui na nossa cidade. Isso aí, muito obrigado, meu querido, a gente tem que pedir, aproveitar, pedir para a empresa, não sei quem era a responsabilidade, é de fechar esse bueiro ali, hein, isso ali é perigoso, minha gente, ciclista, um pedestre, um idoso, uma criança, aproveitar o embalo que a Secretaria de Obras resolveu ali emergencialmente esse problema e já fechar isso ali para resolver definitivamente, né, antes que alguma coisa grave aconteça por ali.